Nothing more for you Eu continuo aqui na Lomorena Hoje no dia do Ralph e da dupla Christian Ralph Mais um grande show Mais um grande evento E a dona Zosa aqui Firme e forte Acabou de passar por uma cirurgia Muito forte Mas agradeço a uma boa notícia Está completamente zero bala curada Parabéns dona Zosa Graças a Deus Quem tem fé em Deus Sempre recebe Algo em troca Porque Deus nunca deixa a gente Parecer É verdade Quem é filho de Deus e tem fé em oração Está sempre na presença De Nossa Senhora que passa na frente E pisa na cabeça da serpente Verdade Nossa Senhora passa na frente Nossa Senhora É a minha sócia É a minha protetora É tudo pra mim Eu agradeço muito Pela força Pela força Pelo milagre Que foi feito Comigo Hoje Eu estou livre Graças a Deus Meu amigo empresário Ex-secretário de turismo De Mato Grosso Luiz Carlos Negro Queria dar uma volta Conhecer a lua morena Que não conhecia ainda Até porque você Pertence ao trem turismo Que é o presidente Dono de vários restaurantes Similares João Uma maravilha A vida noturna de Cuiabá É realmente de primeiro mundo Não tem nenhum lugar do Brasil Que bate essa vida noturna Aqui de Cuiabá E é mais uma opção de lazer Lazer pro turista também Não só pra população Que mora aqui em Cuiabá Mas pro turista também Que vem aqui Pra essa cidade nossa Maravilhosa Calorosa Vir aqui Dançar um pouquinho Conhecer essa maravilha Essa mega estrutura Que nós temos aqui No coração de Cuiabá Como é que você está vendo O trem turístico Aqui em Mato Grosso Nessa temporada 2024 Luz Carlos João Nós estamos muito animados O governador Tem feito grandes obras Pro turismo Em todas as regiões Aqui da Baixada Cuiabá No Araguaia Na região norte Do estado Região oeste Do estado E com certeza Esse ano aqui Nós vamos ter um desenvolvimento Muito grande E pros próximos anos Nós temos aí O lançamento Do parque Novo Mato Grosso Que vai ser O maior atrativo Turístico Da América Latina Aqui em Cuiabá Então vocês esperem Que nós vamos ter Muita novidade Nesse parque Olha vai ser Uma coisa maravilhosa Fora do normal Doutor Lucas Belo Ele que cuida Da saúde Da saúde integral Da dona Zosa Parabéns pelo trabalho Que o senhor faz Dona Zosa passou Por um momento difícil O senhor deve ter acompanhado Mas ela é forte E está aí hoje Ainda precisando Dos seus clientes É isso aí A gente tem que comemorar A vida Saúde é o bem mais precioso Que nós temos E é muito gratificante Saber que a gente Como médico Pode colaborar Para melhorar A qualidade de vida E a saúde das pessoas Hoje eu vim dar uma relaxada Justamente com a esposa Curtir um showzinho Parabrilhoso do Raul Olha a expectativa É muito grande É uma lenda Da música sertaneja Realmente Estou muito feliz De estar aqui Eu continuo aqui Na Amorela Lá do meu amigo De Lucas Arta Grande Gonçalinho Parceiro Amigo Irmão Também do deputado Botelho Que vai estar à frente Também ainda Dessa campanha Na pré Cadastro de Botelho Gonçalinho Você esteve aqui No Cristian E está também no Raul Você gosta mesmo Dos irmãos Com certeza É uma dupla Maravilhosa Lenda Nós estivemos aqui Com o Cristian E hoje o Raul Vamos aproveitar E coisa boa No Brasil Os cantores Que vêm aqui Dar um show maravilhoso Exatamente Você está sendo filmado Olha lá Olha lá Está na mídia Está na mídia Hoje é sempre um prazer Eu vou dar entrevista Para você Essa pessoa Fantástica Amigo Da minha família Olha o cara Que está com o rosto Aqui Do lado Do esquerdo No peito Obrigado Obrigado meu amigo Tamo junto Tamo junto Doutor Alex Santiago Um dos melhores médicos Que tem Para a coluna Aqui em Mato Grosso E Nas horas vagas Tem que também Dividir um tempo Para curtir a vida Um pouco E hoje é o dia Que você veio curtir Acredito que você seja Fã Do Ralf O Ralf Desde a infância Eu curto o Ralf Ele é emocionante Demais Muito bom Lua Morena Sempre trazendo Esses cantores Famosos aqui Muito bom Muito verdade Doutor Alex Como é que funciona Para a pessoa Poder ter um problema De coluna Quando a pessoa Percebe que tem Um problema De coluna Dá um pouquinho De dica Para que você Esteja no programa Em câncer Então a coluna Ela sustenta O nosso corpo Então a coluna Nós temos que sempre Cuidar Fazer atividade física Se começar uma dor Se começar uma dor Na coluna Procure um especialista Porque o especialista Vai prevenir Uma crise do nervo Cerrático Terno de disco Então tendo uma crise De coluna Procure um especialista E a única Que é a sua clínica É no hospital Agabento No antigo Soltrauma Hospital Agabento Eu continuo aqui Na aula morena Doutor Alex Esse aqui é craque Melhor médico De coluna De Mato Grosso Para você Estamos juntos Olha o doutor João deputado Vem aqui curtir O show do Ralf De uma hora a outra Lá na Assembleia Vem aqui também Para distrair um pouco Né deputado Não aqui A lua morena É maravilhosa Ela só traz Pessoas importantes A minha mulher Para vocês terem uma ideia Era doente Mas ela fez questão De vir aqui Eu adoro Toda Programação Que a lua morena Faz Eu estou presente Só temos que A gente vá As pessoas Faz a cura Tipo Cuiabá É a lua morena É uma empresa Que participa A gente está Descurando Cuiabá Eu estou muito feliz De estar aqui hoje Mas esse show Maravilhoso Mas eu não tenho Eu continuo aqui Na lua morena Meu amigo Claudio Moraes Sai de Folha Mac Acho que é a primeira vez Que você veio na lua morena Aqui né Claudio Cara Depois que reformou Aqui é a primeira vez Tá bom A reforma Tá gostando Aqui é Uma casa de show Agora né Agora ficou bom Aqui tá bom De bom jeito Mas me surpreendeu João Me surpreendeu Uma casa Patrô Patrô Ela tá sorrindo A esposa do Claudio É a doutora Rafaela É a doutora Rafaela É a doutora Rafaela Tem que valorizar Né mulher Né João Tem que valorizar Mulher bonita Tá devido achar Mulher hoje em dia Né Tá devido Principalmente igual A doutora Rafaela Não vai achar Não Eu sou mais bonito Ela é mais bonita Ela é mais bonita Pra você Não Se você gostar de homem Também vai tomar Do pôr Né João Jardinho Hoje o show do Rafa Você gosta do show do Rafa Eu sou muito apaixonado Do Chris e Rafa Eu tava no Cruzeiro O Rio Verde agora Fechou a B Deslocuei pra cá Em Cuiabá Usamos nosso avião Com amigo nosso Né Porque a melhor coisa Do mundo Tem amigo rico Né É verdade Por isso que eu tenho Lidado com você Esse é um padrinho Senhorzinho Senhorzinho O Sérgio Ricardo Me elogiou você Essa semana Sabia Sérgio Ricardo É Você tá com ele lá Né Lua com ele O Sérgio Ricardo Meu amigo Há 24 anos Meu amigo também Amigo meu 24 anos Ele falou assim Que o João Representa a TV Falou mesmo Falou o João O Sérgio O João Você me conhece Sabe que eu sou um cara De homem mentira Eu sou um cara Do trabalho Verdade Eu sou um cara Que valoriza Dos amigos Que eu trabalho E você Eu digo assim Você tem história Eu tenho Graças a Deus História 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 A vida é história Você não nasceu No além E não é fácil Né Pra mim Que sou um cara Que vem lá de baixo Você viu todo o meu começo Eu vi agora O Sérgio Sérgio Brigando com você Falando que Fico bom Todo lugar que você vai Você vai jantar Isso é legal Cara Porque a vida É uma construção Verdade Você tem quantos anos De milhares 21 anos 21 anos É uma vida De uma criança Que nasce De uma mulher E todo dia Matando um leão Por dia Pra estar no mar É fácil E você E eu sei que você Que você vai Descobriar Da vida É essa aí Que Deus Se ilumine Isso que a vida Política é bom Eu digo assim Todo Você não vai Discutar uma leição Se você estiver Em Cuiabá No dia 5 de julho Eu quero você Doutora Rafaela Como jurado Aqui Da rainha Despoagro Que eu vou fazer O Celso Nogueira E o Elson Rami Dela Mas não é Aqui na lua Não Vou fazer aqui Vamos estar aqui Vem pra mim Você vai ser meu júri Você é doutor Combinado Combinado Meu amigo Claudio Morales Sai de Folha Max Pra você Meu amigo Flávio Vargas E o empresário Lá em VG Flávio Você também É fã do Ralf Sim Sempre fui Fã do Christian Ralf Christian Ralf É Eu acho que nunca Devia ter acabado Essa dupla É a dupla Mais maravilhosa Que o país Já produziu Mas hoje Os dois De carreira Solo Os dois São maravilhosos Tanto o Christian Como o Ralf Só quando o Christian Só quando o Ralf E como é que está o negócio E a política na VG Flávio A política na VG Eu acho que nós temos Que apoiar o Calil É Guri novo Sague novo É Varda Grande Precisa muito De pessoas novas E eu acho que ele é A melhor oficial Trabalho da igreja Porque Todo o futuro É dos jovens E ele é um jovem Político E merece Todo o apoio Eu continuo aqui Na Lua Morena Hoje no dia do Ralf E fez parte Fez dupla com o seu irmão Com o Christian Christian Ralf E o Christian já veio Agora é o dia do Ralf Lá do Voltinho Da Voltinho Produções Da família Lua Morena Hoje também é um grande dia Para a Lua Morena Grande dia Mais uma vez Esgotado Tudo esgotado O show do Ralf Um clássico sertanejo Como você falou O Christian veio em fevereiro Não poderia botar o Ralf Nesse palco Enfilecer mais uma vez Todo o trabalho Do programa Variedade E sempre divulga O sucesso está aí Casa cheia Tudo esgotado E estamos preparando O próximo show Aqui Nacional É o Marquinhos Pinosa O flashback De 1ª 100 de julho E em agosto Deodoro e Sampaio No aniversário Do seu torino Lua Morena Em dia 5 Tem a escolha Da rainha Em 5 de julho O desfile da beleza A rainha do gorrodeio Da espoaca Vai ser aqui Na Lua Morena Com várias atrações Um show de beleza Com essa maestria Do João de Oliveira Que sempre promove O Miss Sudartil Mato Grosso Com certeza Vai trazer A mais bela do estado Aqui no palco Da Lua Morena Isso aí Voltinho Deixa a mensagem Para o pessoal Vem precisar A Lua Morena Isso aí Estamos de braço aberto Para você Família da Lua Morena São Toninho Dona Zosa Rodrigo Valtinho Tânia Vitor Trabalhando com muito carinho Para receber a sua família Vem com a gente Que aqui é sucesso Aqui é sucesso Eu continuo aqui Na Lua Morena Lua do Grande Promoter Valtinho Produções Para você Vitor 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 Nothin' more for you